Em cena Arte e Cidadania apresenta Disse Me Dança Espetáculo inspirado nas obras do escritor Luciano Pontes Com direção de Marcos Rodrigues E coreografias de Miaja Scheng e Valéria Medeiros Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu Domingos, 3 e 10 de novembro, às 16h30 Domingos, 3 e 10 de novembro, às 16h30